Esse ponto alivia a dor nas costas e faz com que o seu corpo todo trabalhe da melhor maneira possível. O ponto de hoje é o ponto de coluna, pessoal. Toda essa área aqui, a gente vai estar trabalhando pontinho de coluna. Esse ponto trabalha não só as questões ósseas da coluna, mas também toda a questão muscular da região das costas, pessoal. Para trabalhar esse pontinho, eu costumo usar a mão dessa forma. Eu coloco assim os dedos e faço o deslizamento em toda essa área. É um ponto muito comum de você encontrar dor, sensibilidade nesses pontos e também os famosos cristalzinhos, que é como se fossem grãos de areia aqui debaixo da pele. E por que eu falei que esse ponto também melhora o funcionamento do corpo de forma geral? Porque aqui, dentro da coluna, nós temos a nossa medula, que é uma continuação do teu sistema nervoso central, que está lá saindo da tua cabeça e desce pela sua coluna. Ok? Então, quando a gente estimula esse ponto, além de trabalharmos a coluna, além de trabalharmos as costas, a musculatura das costas, nós também trabalhamos o nosso sistema nervoso central. E todo o funcionamento do nosso organismo é dependente do nosso sistema nervoso. Por isso que trabalhar esse ponto beneficia o seu organismo como um todo. E aí? Anotaram essas informações? Veja que bacana! Veja que riqueza de detalhes você pode aprender com cada ponto da reflexologia podal chinesa.